Beleza, tá aqui peixe? Que da hora cara, eu já sou um peixe, meu Deus, imagina só a dificuldade que vai ser zerar um Minecraft sendo um peixe. Fala aí galera, beleza? Alex aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo pro canal. Bom gente, eu tava surfando aí na internet e encontrei um vídeo super da hora de um gringo aí, onde ele zerou um Minecraft, só que ele era um peixe. E eu decidi trazer esse estilo de vídeo, esse modo de vídeo aqui pro canal, eu acho que vai ser uma coisa bem interessante da gente tá fazendo aí, e bem legal pra gente tá explorando aqui no Minecraft. Inclusive, eu tô pensando em fazer essa semana meio que uma maratona de rushando aí, tentando zerar o Minecraft de várias maneiras diferentes. E essa primeira maneira aqui é com esse mod muito louco aqui que eu me transformo, que eu posso me transformar, né, no mob em que eu matei. Eu acabei matando, quilando um peixinho aqui pra gente poder se transformar nele e começar esse desafio, mas é, não é uma coisa assim tão importante, né. Ok, então eu já sou um peixe, a gente já pode começar a, já pode começar a tentar zerar o Minecraft. E como já deu pra perceber aqui, mano, um peixe, ele meio que vive ao contrário, ele vive dentro d'água, é o inverso assim de um player normal. E toda vez que a gente sai pra fora d'água, a gente ganha aquelas bolinhas de respiração, e isso vai tornar o nosso desafio bem mais interessante. Eu não lembrava, na real, eu nem reparei que a gente ficava com tão poucos corações assim de vida, cara. Isso vai ser uma preocupação enorme, por causa que eu vou ter que zerar o jogo, mano. E qualquer hit, basicamente, que eu levar, eu já vou morrer. Enfim, cara, isso vai ser um problema pra depois. Eu vou começar já a jogar aqui. A minha ideia é o quê? É zerar o Minecraft só procurando dungeons aqui no oceano, cara. Eu acho que essa é uma boa ideia, já que nessas novas versões foi adicionada várias e várias dungeons aqui. Inclusive, antes de começar a gravar, eu tinha visto aqui pelo lado, aqui perto, um templo do oceano. Aquilo talvez me ajudasse se não me desse cansaço infinito. Enfim, vou começar a zerar o jogo aqui. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é procurar essas dungeons. Eu vou primeiro tentar só pegar um pouquinho de madeira aqui. Eu acho que dá tempo. Acho que dá tempo de eu catar uma árvore aqui antes de eu começar a morrer afogado ou a morrer sem oxigênio. Não vou ficar entrando em detalhes, né? Porque senão isso aqui vai virar uma discussão muito longa. Tá, eu peguei minha madeira. Agora eu já vou fazer o quê? Eu vou sair em busca desses recursos que eu falei. A minha ideia é rushar o mais rápido possível pra zerar o Minecraft. É fazer mesmo uma speedrun e zerar o mais rápido que eu consiga. Inclusive, eu já encontrei um pouco de iron aqui. Eu vou pegar ele pra mim e já vou fazer um balde que isso vai me ajudar pra caramba a zerar o jogo. Caraca, mano! Eu, sendo um peixe, consigo entrar nos menores lugares imagináveis. Olha só onde que eu me meti. Num cantinho de uma escada, cara. De um barco afundado. Eu acho que esse barco afundado aqui, dependendo do barco, ele tem uns tesouros. Eu consigo encontrar uns baús de tesouro com sopa estranha aqui dentro que me dá alguns efeitos. Eu me lembro bem. Eu não conheço muito dessas versões. Caraca, mano. Quase que eu morri. Ainda bem que eu entrei nesse lugar aqui. Não acredito. Diamante? Caraca! Que sorte! Ah! Falando em Nether. O Nether é uma coisa que tá me preocupando muito. Já que eu sou um peixe, né? E o inferno, ele é todo diferentão. Será que lá eu vou ficar sem poder respirar também? Será que lá eu vou ficar me afogando que nem no mundo normal? Não sei, cara. Isso é uma coisa que me preocupa bastante. Eu tenho o meu balde agora e eu já vou começar a craftar o meu portal. Craftar. Eu posso falar assim? Eu não sei. Quanto faz. Vou moldar ele aqui nessa parede. Tampar aqui e acender o portal. E aí, G. Hum... De onde é que está vindo essa água? Deixa eu tapar aqui, mano. Eu sou um peixe. Eu não preciso de tudo exposto assim. Tapei tudo. Agora vai secar a água e eu posso acender o meu portal. E aí, G. Já fomos pro Nether, cara. Vida louca. Sem nada. Estamos com uma N-Atlas. Uma coordenada perto de onde que eu... Que eu espanaria perto de um... Ai, caramba. Ai, caramba. Uma coordenada que eu espanaria perto de um... De um templo. Daqueles templos... Como é que chama, cara? Fortaleza. Eu teria que espanar perto de uma fortaleza. Eu acho que eu vou ter que sair fazendo um portal aleatório pro mundo até eu encontrar uma fortaleza. Perto de um lugar que espanhe Blaze. Mano, vai ser um inferno conseguir Blaze Rod. Meu Deus. E é aí que começa a grande jornada do nosso jovem aventureiro. Após passar várias e várias horas em busca dessa famosa... Dessa tão cobiçada Blaze Rod. Blaze Rude. Ou... Varinha de Blaze. Que é um nome bem engraçado. Acabou que, no final das contas, o nosso guerreiro se deparou com um grande, um grande problema. Não sei ainda. Na real, eu tô editando esse vídeo. Eu não... Eu não tenho ideia de como ele vai ficar. Uma coisa bem nova. Uma coisa bem diferente que eu tô tentando trazer aqui pro canal. Só que... Eu vou tentar explicar aqui pra vocês. Eu peguei e botei mais ou menos uns melhores momentos aí dessas primeiras partes no começo do vídeo. E aconteceu um grande problema após o final. Eu passei, como eu disse, já várias e várias horas procurando essa Blaze... Tentando conseguir essa Blaze Rod. Porque sem a Blaze Rod eu não conseguiria fazer o olho do Enderman. O olho do End. Pra mim poder chegar no portal. E eu não queria trapacear de jeito nenhum. Eu não queria pegar coisas em site. Eu não queria dar comandos nem nada do gênero. Então... Acabou que eu fiquei muito, muito tempo mesmo tentando pegar essa varinha de Blaze. Encontrar a fortaleza. Não consegui encontrar essa fortaleza de jeito nenhum. O meu último recurso foi apelar e ir atrás dessa fortaleza através do site Chunk Base. E mesmo com esse site não funcionou. Eu não consegui spawnar perto de uma fortaleza. Eu dei muito azar. Eu calculei alguma coisa errada. E acabou que eu não consegui a varinha de Blaze. Após todas essas tentativas aí de conseguir o Blaze Pounder. O pó do Blaze pra poder fazer a Enderpeel. Pra poder fazer os olhos do Enderman. Olhos do Finn, na verdade. Esse é o nome certo. Acabou que eu consegui a Enderpeel. Que era metade do recurso que eu precisava pra fazer o olho do Finn. E eu não consegui. Eu não consegui de jeito ou maneira algum. Eu tentei. Eu tentei pra caramba. Ninguém pode falar que eu não tentei em conseguir o pó de Blaze. Porque eu passei muito tempo atrás dele. E não deu. Não teve como não. Não sei se era bug do mod. Não sei se eu escolhi um peixe errado. Não sei o que eu fiz de errado pra não ter conseguido completar esse desafio. Mas no final das contas eu tentei tanto. Mas tentei tanto. Que eu decidi dar uma olhada no vídeo. Que eu tirei a inspiração pra fazer esse vídeo. E eu acabei percebendo que o cara que estava fazendo o vídeo. Tentando zerar o Minecraft com o peixe. O primeiro, o original. De onde eu estava me esperando. Ele estava fazendo esse vídeo com a ajuda de mais três amigos. Eu acho. Uma coisa assim. E o mod dele. No mod dele ele tinha todos os corações no Minecraft. E no meu eu só tinha um coração e meio. Cara. E isso tornou literalmente tudo impossível. Eu até consegui maçã dourada. Eu consegui maçã dourada encantada. Se eu tivesse todos os corações. Eu acredito que eu conseguiria sim. Encontrar essa tal Blaze Rod. Mesmo assim ia ser uma trefa muito, muito difícil. Só que. Acabou que eu não sei cara. Bugou praticamente eu acho. E eu tive que desistir. Eu fui basicamente obrigado a desistir. Porque era impossível. Conseguir o pó do Blaze com um coração e meio no Nether. E levando dano toda vez que eu entrava no Nether. Após 10 segundos. Quando acabava meu fôlego no caso. E é isso gente. Infelizmente eu vim trazer mais notícias aqui. Eu não consegui. O nosso guerreiro não conseguiu completar esse desafio. E eu desisti. Eu fracassei miserávelmente. Desculpa. É isso. Acho que acabou. O desafio vai ficando por aqui. Eu ainda estou gravando. Eu acho. Não deu. Não deu para completar. Ele está impossível. Eu acho que o mod está bugado. Não. Não está bugado. Eu vou admitir a derrota aqui. Deixar na minha conta essa derrota. Eu perdi. Não consegui zerar. Não consegui pegar a Blaze Rod. Estava impossível. Literalmente impossível. Humanamente impossível pegar a Blaze Rod. E eu desisti. É isso. Não teve como não. Passei muitas horas aqui tentando zerar. Não deu. Se estivesse com a vida cheia acredito que até daria. Por causa que eu ficaria levando dano no Nether ao invés de morrer assim que eu spawnasse lá. Então é isso gente. A live ficou por aqui. Se eu conseguir editar essa live. Essa gravação dessa live aqui. Vai sair esse vídeo no canal. Infelizmente derrotado. Eu vou tentar fazer esse servidor que a galera estava pedindo aqui do Discord para a gente. Vou adicionar a galera que estava pedindo também para mim adicionar no Discord. E é isso. Com muita tristeza no coração eu vou ficando por aqui. Queria pedir desculpa a todo mundo que confiou em mim. Mas não deu. Fui derrotado. Fui derrotado pelo desafio. E é isso. Valeu. Falou. E eu fui.